bom dia meus amigos, bom dia hoje é 29 de outubro e hoje é domingo mais um dia né que amanhã é dia do do rala né gente, eu tô em casa, levantei a gorinha eu tava escutando os macacos gritando aqui em casa, um monte de macaquinhos gritando que soviando aí agora eu levantei escorreu tudo, tá tudo ali pra cima, eu ia filmar eles eles tá ali pra cima, não vi nenhum aqui agora ainda vou comprar pão agora, vou ali no Pontal comprar pão, amanhã faz uns pão bons lá e o pão dela é grandão gente, barato, é 6 reais pacotão grandão, e tem uns que ela faz com um monte de pãozinho redondo assim também pacotinho de 6 reais muito bom o pão dela eu tô aqui em casa e também o Garrincha pediu pra ele lá mais tarde na casa dele, filmar um canil de cachorro que ele tá fazendo mostrar pra vocês, o canil que ele tá fazendo, acho que aproximadamente uns 300 cachorros ele recolhe cachorro de rua o Garrincha aqui ele cortou o meu pé de eucalipto e os macacos estão suviando aqui em casa tem que dar uma limpada no quintal gente, aqui você tira um pé de banana no lugar que você tira um pé de banana nasce de 6 a 8 pé de banana no lugar daquele que tirou raramente nasce um pé só igual aqui, disse que nasceu um mas nasceu um mas os outros estão nascendo aqui dá pra ver, né que é o seguinte aí eu tiro um pé é verdade, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó eles são pequenos assim, tá vendo? mas você tira um pé aqui, ó eu tirei aqui, nasceu esse tanto aqui como exemplo, tá vendo? aí você tira mais um pé aqui, ó aí, tá vendo? tira um pé, olha o tanto de pé que nasce em volta você vai tirando um pé aí tira um pé aqui, olha nasce esse tanto assim, ó dá pra ver? tá vendo? é, muito bom isso é poder de Deus aqui aí tira mais um pé, olha o tanto que nasce tá vendo? aí quando começa a chover olha o tanto que nasce aqui, ó pra vocês verem aí, quando chove eles crescem agora que vai engrossar eles vão engrossar por causa da chuva, né aí que a banana neve judiou muito por causa do sol, né mas eles estão nascendo outros pés tá vendo? olha os pés de mexerica aí, ó um exemplo aqui deixa eu virar essa panela aí tira um pé aqui, ó olha o tanto de pé que nasce em volta aí, ó tirei esse pé aí ainda nasce outro dentro dele, ó tá vendo? aí esse pé de esse aqui é pé de limão tá carregadinho vendo? aí tira um pé, ó e nasce mais em volta e assim não cabe sabia? aí não cabe deixei olha os pés de coco vai tem sete pés de coco da Bahia eu tô aqui em casa aí eu faço um ninho de passarinho aqui, ó mostra pra vocês aí os passarinhos botam aí dentro aí gente eu tô morrendo de medo aqui no quintal aqui porque assim não tem perigo nenhum mas eu falo por causa da ó escutando barulho é por causa dessa cerola assim, ó tá vendo? aí fica cheio de abelha oropa se nessas florzinhas elas vêm de algum lugar mas eu tenho medo de abelha porque antigamente eu não tinha medo de abelha não tô vendo um copião lixo tem não graças a Deus não tem não antigamente eu não tinha medo de abelha depois que eu passei por aquele aquele problema que as abelhas lá que me atacou eu tomei medo de abelha aí agora eu tô aqui no quintal gente, eu vou ter que dar uma limpada mesmo agora nessa parte de cá, ó aí vai nascer muito tá nascendo muitas mudinhas agora tá vendo? aí, ó aí tira um pé aqui, ó e os pés vão nascer mais pé aí dá muita banana muita mesmo eu tô aqui em casa agorinha eu vou lá comprar pão vou comprar pão e vou dar uma olhadinha no rio Araguaia vou dar uma olhada em cima da ponte ela é bonita, hein? eu gosto de olhar assim em cima da ponte, assim, ó do Araguaia vendo aquela paisagem, aquela natureza ela é linda demais, assim, ó em cima da ponte, sabe? eu gosto de estar olhando em cima da ponte aí eu mostro pra vocês eu tirei muitas fotos lá já fiz muitos vídeos ali em cima ali mas o Araguaia é lindo demais o Araguaia é lindo, gente né? aí vai dar muito coco, ó esse coco é carregadinho de coco verde esse aqui, a gente, é pé de ata tem dois pés de ata e os pés de coco aqui, ó vendo? aí aqui é tranquilo é muito bom aqui em casa aí aí aqui, ó você arranca um pé de banana aí quando eu arranca um pé de banana nasce um monte de volta, ó aí ela não acaba você vai arrancando um e agora que começa a chover, ó eles vão, é, aumentando porque ficou feio por causa da a chuva ficou ruim assim não choveu, né? e aí faltando água aí ajudou muito faltou muita água, né? agora começa a chover melhora bastante e eu vou lá comprar um pão agora vou comprar um pão aí gente depois vai olha os pés de maracurada aqui do grande os pães aqui, ó esse daqui os maracuradas são grandão, sabe? as folhas dele, ó daqui um dia vai dar muito o Araguaia é bem aqui de frente isso aqui também é pé de cerola olha os macaquinhos sorriendo gente, eu plantei um pé de de manga aqui na rua é porque aí o povo se esconde de causa do sol, né? e o pé de manga é novo lá no fundo eu tenho mais mas eu plantei aqui, ó aí pra você ver como está o chão de manga já, ó tá vendo? ó o pé tá vendo gente? ó ó ó carregar de manga sabe por quê? os outros passam assim muitas vezes passa aqui, ó aí a pessoa está passando e escondendo de sol por causa do sol quente e ainda tem a fruta aqui, ó eu já passei, ó eu penso nos outros e prender um pé de goiaba aqui na frente aqui também, ó ele está carregado de goiaba verde tá vendo? está muito carregado de goiaba verde aí, ó é assim eu arranquei um pé de eucalipto aqui na porta aqui mas no lugar e antes de arrancar ele eu já tinha plantado um pé de abacate o pé de abacate aqui está bonito, ó na porta da rua também porque aí quando ele dá abacate eu não vou comer esse abacate tudo aí já está na porta da rua a pessoa pega o abacate cai ou às vezes a pessoa pega com a varinha e também esconde na sombra por isso que eu plantei aqui na porta da rua e eu tirei esse pé de eucalipto aqui porque ele estava arrebentando o meu asfalto e ele cresceu muito ele estava oferecendo perigo para a minha casa porque de do vendaval lá passei medo, hein ele me botou um carro assim e ele é muito grosso aí o Garrincha veio e fez o serviço para mim tirou essa história aqui cortou, né a grossura dos troncos dele deu um monte de tora que está ali eu rastei as para ali para o fundo para ali, ó as veinhas as veinhas aqui é isso aí, gente estou aqui em casa um bom domingo para todo mundo aí e mais tarde vamos dar uma olhada lá na casa do Garrincha lá passar no sítio com um colega meu lá também e vou mostrar para vocês ok? abraço a todo mundo aí aqui eu estou aqui em casa estou fazendo esse barracão aqui na frente aí eu tenho essa casa aqui grande aqui no fundo vou lá buscar agora um pão agora vou comprar pão e depois vou dar umas voltas aí aqui é uma paz e tanto, gente é uma paz mesmo o Rio Arágua é dele de frente vamos lá para ver quer ver? eu passei lá falei não me mostrei para vocês aí aqui aqui é uma paz e tanto gente eu gosto daqui que é muito tranquilo e os vizinhos aqui tudo vizinho bom graças a Deus não tem problema com ninguém aqui é meu sítiozinho mostra para vocês o Aráguaia daqui eu não vou lá nele não olha lá dá para ver o Aráguaia? lá embaixo vendo? lá embaixo é o Aráguaia deu para ver olha o tanto de folha de eucalipto que deu depois eu vou dar um jeito de limpar essas folhas aqui agora aqui em casa daqui um dia vai ter muita banana e dá muita fruta nunca vendi uma fruta sempre fiz doação toda vida é isso aí gente vou lá comprar meu pão porque senão é eu não compro meu pão hoje ok abraço a todo mundo aí meu nome é Tony Augusto Lopes Kinnan aí a gente está no YouTube no Instagram no Facebook dá uma olhadinha nos meus vídeos lá e um bom dia para todo mundo todo mundo na paz todo mundo com Deus mais tarde eu tenho uns vídeos bons aí para vocês vou passar no meu irmão também agora aí mais tarde eu vou no Garrincha e vou mostrar um pouco do Araguaia também para vocês ok abraço a todo mundo aí e aí Obrigado.